Salve galera do canal Perambulando por aí, desculpe aí estamos um tempo sem botar vídeo né, mas estamos lutando de novo, eu estava de férias aí, eu fiquei sem ter conseguido mexer no computador também, fiquei sem o computador. Hoje aqui é domingo, domingo não, sábado, estamos indo para o Morro da Guéba na Vabirupa, aí está eu, o Gabriel e o Jorge ali atrás, a galera vindo para junto com a gente. Vamos estar indo para o Morro da Guéba, é ali para o Morro do Santo Antônio, próximo as minas ali, fica do lado oposto, tipo as minas fica do lado esquerdo e o Morro da Guéba fica do lado direito. Vamos estar filmando aí, acompanha com nós, é isso aí, valeu, se não é inscrito já se inscreve, deixa aquele like ali embaixo, curte, compartilha aí, comenta se puder ali no nosso comentário que achou do vídeo. E agradecer a todos os novos inscritos do canal aí, sinta-se à vontade no canal, é nóis. Se não segue, nós estamos seguindo a base. Tá bom, então, obrigado, valeu. Valeu. Tá alto já, olha só a altitude já. E aí ele falou que sobe aqui, lá em cima nos eucaliptos, vai até lá em cima. E a gente vai ter que apelar aqui. A gente vai deixar o carro aqui. Vamos deixar o carro aqui. É, isso aí de moto eu tô precisando. Olha, tem que andar, tem que andar de moto. Aham. Se eu ver que tá meio feio, eu boto um de carro, ó. Eu vou tentar sim. Vamos ver se eu vou arrumar para ver para tudo bom. O cheiro do Jorge, a nossa, hein. Eu vou dar uma olhada só aqui para ver se não... Pessoal, bom dia aí para vocês. Hoje é sabadeira, de manhã cedo aí, ó. Acordamos cedo aí para subir o Morro da Guéba, aqui na Gabiruba, Gabiruba Sul, aqui no Ajeado. Pessoal, pessoal, e aí eu tô aqui. Tô esperando eles, que estão muito fracos hoje. E aí galera, nós acho que tá no lugar certo aqui. Vamos ver se vamos chegar lá em cima certo. Porque esse eu acho é bom, né? É. Tu tá gravando para o vídeo? É. Eu acho que tá certo, né cara? Vamos ver se vai chegar lá, né? Comprar as bicheirinhas, pô. 500 pilas cada bicheirinha. De bike isso aqui, hein? Cada um pega uma, né? Uma bicheira daquela... Tudo bom. Vamos pegar um pedal aqui, né? Vamos pegar um pedal para cá, ó. Pô, me encarmo, cara? Me encarmo, né? Me encarmo mesmo? Eu já pude a moto de moto. É verdade, eu amarro a corda na moto de postão. Eu também aponho a segunda, né? Eu nem sei se eu vi que esse lugar... Aquele filme lá, a cabana. A cabana. A menina estava ali... Faz aí, estreamando a... A cabana. E com vocês, a cabana. Ah, o cara vai filmando assim e a cabana. Acabados. 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 No final, nós estamos. Os acabados. Eu vou fazer os acabados. É a mesma coisa do barão. Eu subia duas vezes. Só que fazia tempo, não tem quem tinha subido. E o cara perde a noção. Sim. É a mesma coisa dos piques. Os piques eu conseguia subir pela frente, nunca... Pela lateral. Pela lateral, é. Subia pela frente. Pela frente, sabe por onde? Cara, hoje tem uma chacra. Ah. Hoje é fechado. Porque aquele dia que a gente foi lá, quando chegar lá em cima tem uma trilha aqui, uma trilha daqui, uma trilha da frente, mas... E aí galera, acho que agora estamos na... Acho não, tenho certeza que estamos na trilha certa aqui. Estamos andando já mais ou menos a metade da trilha. A trilha é bem tranquila. Não é muito puxada não. É... Média de uns três quilômetros de subida, três de descida. Mata mais aberta. Bem tranquilo. Dico aí pra galera que quer começar aí a trilha aqui ó. Essa trilha é bem tranquila. Tá gravando? Seguinte, largados e perdidos, tá ligado? Largados e perdidos. Só falta a galera ficar pelada aqui agora. Por isso que eu saio perdidos, hein? Bem registrado isso aí. E eu tô perdido, então. É só sal. Isso aí ó. Morrinho aqui, pá. Pegadinho, pegadinho. No final aqui dá uma... Uma puxadinha. No começo parece ser tranquilo, mas no final ele dá uma... Um pega. Ó aqui ó, Cris. Às vezes a gente começa a ficar mais abaixo. Não tem problema. Quer dizer que tá perto então? Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Qualquer coisa, se alguém quiser voltar, não tem problema. Chega lá é o pasto. Chega lá metade é o pasto, não tem? Chega lá em cima é o pasto, olha pro lado, mais um morro. Que isso ia dar. Olha, que isso ia dar. Olha, galera, é sete horas da manhã, tá ligado? Sete horas da madruga. Só pra não perder o costume, o Jorge tomando aquele energético de manhã cedo. Biotônico dele. Biotônico fontura. Olha, o gatorade dele é laranjinha, tá ligado? Olha, eu acho que é água da serra, cara. Devei te patrocinar, cara. Acho que é a terceira vez que tu leva isso na trilha, cara. Tava longe, né? Pra fazer propaganda, tu deixa jogado assim, olha. É, joga no mato, adianta ligado. Olha, laranjinha. É, os frutinhos do ursinho gummy lá. Vai. Vamos. Stop! O Papai dos Moços está chegando Virou o boné para trás Ah, o menino do boné virado Vai lá, Falcão! Não vai não ter para ninguém O Falcão é um lobo com um negócio atravessado para ganhar Não era o Falcão que quando virava o boné para trás ganhava qualquer queda de braço Não era o Cobra Não era o Stallone Não era o Stallone Era o Falcão? Stallone virava o boné para trás e não tinha quem ganhasse Então vai na frente, Cris Virou o boné? Fechou aqui E aí galera Estamos chegando aqui No cume Como já é de tradição A gente pega o Neblina Morro Cinza é a nossa praia Está aí a vista A gente gosta disso Que massa Que massa para a gente acampar aqui em cima Acho que... Mostra o morrinho É bem legal Chega ali tem umas casas ali embaixo de 100m Dá para ver um morrinho aqui embaixo ali na frente É verdade Dois morrinhos 883m galera Mostra aí Aqui ó E aí galera 883m de altitude aí Deu o que? De subida Deu 3km e 600m Não, não Deu 2,800m 2,800m de velocidade ó 47 minutos de subida Isso aí Velocidade constante de 1,3km por hora Menos? Não, deu 3,6km Olha lá 3,6km? Deu bom? Já vou registrar aqui Já registrei Salve isso aí Ou será que eu salvo a subida e a descida? Qual o nome do morro aqui? Não sei Grava tudo Grava tudo Como é que é o nome da... Morro da Gheba Da Gheba G-U-E-B-A G-U-E-B-A Na subida Não, perder não perde Perder não perde na real Ó outro lugar galera Ó outro lugar mesmo Só o finalzinho que é puxado Mas o restante é tranquilo É bem tranquilo mesmo Tranquilo e rápido também né? Rápido Esse é o nosso... Nossa trilha Aí ó galera Trilha bem tranquila Qual que é o aplicativo que é isso aí? Estrava Estrava, vai estar salvando lá Qual que é o teu login ali? Paulo 0285 É isso aí galera Procura lá no Estrava Não vão estar salvando lá Quem quiser subir é só seguir a trilha ali Nóis Música Vai fazer um trampo de índia aí ó Nós vamos enterrar Vai nascer uma pedra com... Um pé de tacape De tacape Vai nascer um machado já Não tem corda suficiente pra margar Ah, não começa Falou, estão filmando Não faz assim Não começa Cara Ele vai me desculpa agora Olha lá Olha ali ó Ele vai me desculpa Pode ser Forte Ville arremendando forte Caramba Não, a força que ele fez pra arrementar aquele ali foi incrível Pode ser que ganhe a árvore ali juntos Vai lá escuteiro Mostra como é que você faz Não né? Nós estamos analisando aqui Qual que é a probabilidade Não dá certo? Ainda bem que você está filmando Aprendo com o pessoal de idade Muita idade Ele é do tempo da pedra Ele vai ensinar os jovens A como fazer Um pacapo Porra, que sacanagem O detalhe é Duas pedras debaixo do Do objeto Na verdade agora Agora isso daí é para marcar a roleta russa Que nós vamos fazer depois Para deixar marcado o lugar inteiro do cidadão O que é que tu quer? Cadastro do meu tênis? Não, o tênis é doido Precisa de mais É um cipoia Eu estou filmando direto Olha o Jorge cortou o cabelo O Jorge acabou de tirar os cabelos O Jorge tirou o cabelo do peito O Luciano conseguiu Foi transando Terminar Terminar O objeto dele Os Flintstones Está ali o Fred Flintstone A Vilma está filmando A Vilma está filmando A Vilma vai ver isso aqui na casa dela Meu Deus do céu Aquela mulher se arrepende todo dia ter dito sim O que está se fazendo? Diz que ela não tem mais opção Se casou se ferrou Esse também é trinca Ferro Jorge tem que tomar mais cálcio Seus cabelos não estão tão fortes Lavar com shampoo seda Está lavando com Olha o cipoia Aí ó Fala 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 Tem que botar uma foto com você agora na mão Então galera Vamos já descer aí Já ficamos uma hora aqui Uma hora e meia já na verdade Tentando ver se abriu aqui o tempo Que eu estava mostrando a vista para vocês Mas não abriu Infelizmente é isso aí Mas dá nada Vamos subir mais uma vez De ver se a gente consegue pegar um dia Que tem uma vista para eu estar botando aí no vídeo também É isso aí galera Mais uma vez é para avisar E quem não é inscrito se inscreve Curte o vídeo aí Se puder compartilhar Ajuda bastante É isso aí Eu vou descer e vou estar filmando a nossa corridinha Até lá no carro Valeu galera Vamos dar ele então E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?